Obrigado Pai por cada oferta que foi levantada aqui nessa noite, Deus. Eu lhe peço Pai que o Senhor esteja abençoando a vida de cada pessoa que tem doado generosamente para o Teu reino, Deus. Que o Senhor não permita que falte algo na vida de cada um de nós, Deus. E que o Senhor também nos ensine como igreja, Pai, a administrar esses recursos, Pai. Continua usando a vida de cada missionário que a gente acompanha, Pai. Que a gente busca dar um suporte, Deus. E que seja a Tua voz e o Teu Espírito sempre agindo no lugar deles, falando por meio deles e fazendo a Tua vontade, Pai. Amém, Pai. Amém, amém. Se você tem a sua Bíblia, abra comigo João, capítulo 13. João, capítulo 13, verso 34 a 35. Nós estamos continuando essa série, esse período de quaresma, buscando compreender o que é ser verdadeiramente um discípulo de Jesus. O que é ser um seguidor de Jesus. Não um bom cristão, não um religioso, mas um seguidor de Jesus. A partir de palavras que o próprio Jesus disse o que é ser um discípulo. João 13, 34 e 35. É mais uma afirmação da própria boca de Jesus. Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Palavra que nós ouvimos em diferentes momentos. Palavra que, se for um mero imperativo, amem uns aos outros. É uma palavra que nós rapidamente nos deparamos com a dificuldade de amar as pessoas. E eu começo a partir disso, a dificuldade que nós temos de amar as outras pessoas. Por que nós temos tanta dificuldade de amar as outras pessoas? Se a marca fundamental de uma pessoa que se diz conhecer Jesus é o amor. Por que nos falta amor nos nossos relacionamentos, amor na nossa vida? Primeira coisa que eu queria compartilhar de maneira introdutória é que o nosso amor, ele é imperfeito. O nosso amor, ele não é completo. O nosso amor, ele muitas vezes é até patológico. Ele é frágil. O nosso amor, ele é limitado. Nós dizemos amar. Mas, muitas vezes, nós estamos expressando de uma maneira egoísta, querendo o olhar das outras pessoas. Nós dizemos amar, mas o nosso amor, ele é marcado pela competitividade dos nossos dias. Aqueles que oferecem, aqueles que não oferecem. E nós competimos espaços com as pessoas. O nosso amor, muitas vezes, é invejoso. O nosso amor é marcado por muitas e muitas imperfeições. E é por isso que Jesus, ele não fala simplesmente para amar uns aos outros. Esse relacionamento recíproco, esse relacionamento de mutualidade. Ele fala, amem como eu amei. Ele estabelece um outro padrão. Esse amor, não só é espelhado em Jesus, como dependente de Jesus. Conforme o mesmo Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Se o nosso amor é imperfeito, nós precisamos ser impactados por aquele que tem o amor perfeito, que é Jesus. E uma vez que ele atinge a nossa vida, impacta os nossos dias com amor imerecido, é desse amor que nós vivemos. É desse amor que nós nos alimentamos e é desse amor que nós oferecemos. Uma reflexão básica a respeito disso é, por que nós esperamos que as pessoas mereçam o nosso amor, se nós fomos amados de uma maneira imerecida? Por que que estabelecemos medidas e padrões para amarmos as outras pessoas, se elas agem de tal forma que nos agradam, se elas fazem aquilo que está dentro do padrão que eu espero? Se ele nos amou, apesar de nós, se ele nos amou, mesmo a gente sendo tão frágil, tão pecador e tendo um amor tão imperfeito. A gente tem ensaiado amar, mas amar mesmo é o que Jesus expressou na cruz. Quem fala sobre esse mandamento do amor é o apóstolo amado, o apóstolo amado em que Jesus se refere a ele como discípulo amado. E ele, tudo que ele escreve, passa pelo viés do amor. João, o apóstolo João, ele fala a respeito do amor em todo o seu evangelho, ele fala dessa experiência do amor. E na moldura desse texto que nós lemos, ele inicia no verso primeiro, dizendo que Jesus, tendo amado os seus, os amou até o fim. O amor de Jesus não é somente incondicional, o amor de Jesus, ele vai até as últimas consequências. Ele morre na cruz, como a única via de fato, para que nós experimentássemos daquilo que ele estava dizendo o tempo todo, do seu reino, o tempo todo ele estava falando da expectativa dos céus, o tempo todo ele estava falando da realidade criada por um Deus perfeito. Mas que os seus discípulos não entendiam, que as pessoas ao seu redor não entendiam, porque careciam desse amor perfeito habitando nos seus corações. Como o próprio apóstolo Paulo fala, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do seu Espírito. E é esse amor perfeito habitando em nós que nos capacita. O amor divino e eterno que encontrou na humanidade e na finitude um lugar para ser. Deus que se manifestou na finitude dos nossos dias, para nos encontrarmos um caminho pelo qual percorremos. Como eu tenho feito nos outros cultos para falar sobre essas marcas de um discípulo de Jesus, eu tenho encontrado nos Evangelhos outro texto que nos mostra um pouquinho do que Jesus está dizendo. Jesus está falando dessa marca de amar uns aos outros, mas Jesus, nós percebemos em Jesus, em diversos outros textos, o que ele está ensinando sobre esse amor, para que nós pudéssemos de uma maneira aplicável olhar para o texto bíblico e sair daqui encorajados a viver o que o Senhor Jesus está dizendo para nós. Por isso, abra sua Bíblia comigo lá em Mateus 25, verso 31. Lá Jesus, ele coloca de uma maneira muito explícita. Jesus, ele coloca de uma maneira muito clara o que significa a dimensão do que ele está dizendo de amarmos uns aos outros. Falando uma parábola, já nesse período que os teólogos chamam de escatológico, do fim dos tempos, Jesus está falando as palavras finais, e ele está dizendo a respeito do seu reino, que se manifesta já aqui na terra, nos cidadãos, através dos cidadãos do reino, que são aqueles que creem no Senhor Jesus. E ele diz aqui no verso 31. Quando o Filho do Homem vier em glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Olha só, ele está falando a respeito das coisas do fim. Ele está falando a respeito do juízo de Deus. Ele está falando do momento em que Deus restaurará todas as coisas. E ele está falando para aqueles que se dizem crente no Senhor Jesus, aqueles que são seguidores, ele está falando, venham, benditos de meu Pai, recebo como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Ele está falando, na criação de todas as coisas existia uma forma de viver. Eu criei a humanidade para uma forma de viver. Vocês têm experimentado algo em parte, e eu estou, através da obra da minha vida, demonstrando que existe algo a mais para viver nos nossos dias, até que ele venha e restaure todas as coisas. Então, olha só o que ele diz, verso 35. Falando sobre a maneira como aqueles que vivem o reino de Deus vivem. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então, os justos lhe responderam. Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer? Ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, e te acolhemos? Ou necessitado de roupas, e te vestimos? Quando te vimos enfermo, ou preso, e fomos te visitar? O rei responderá. Digo a verdade. O que vocês fizeram, a algum dos meus menores irmãos. A mim o fizeram. Depois vem uma palavra de juízo. Essa palavra de juízo você lê na sua casa. Eu quero me ater a esse ensino de Jesus. Jesus, ele fala a respeito do fim de todas as coisas. Mas mesmo ao tratar do fim, ele está falando da maneira como devemos viver hoje. Mesmo tratando das coisas últimas, Jesus traz, fala da eternidade, apontando para o contexto que nós estamos aqui vivemos. A realidade de Deus não é alienar o ser humano das coisas presentes. Pelo contrário, quanto mais nós o conhecemos, mais o vemos encarnado em nossas relações baseadas e marcadas pelo amor. A marca que hoje nós queremos refletir é essa credencial de um discípulo de Jesus que é amar as pessoas. Pergunta que eu quero fazer para vocês é por que devemos amar as pessoas? O que me leva a amar as pessoas e qual é a sua importância de amar as pessoas? A gente já falou da dificuldade que é amar as pessoas, mas eu quero compartilhar com vocês a partir das escrituras qual é o nosso encorajamento para vivermos essa marca como discípulos de Jesus. O que Jesus está nos impulsionando a viver? E o que a palavra de Deus nos orienta a respeito disso? Eu quero tratar esse mandamento do amor tendo como base um princípio lá do Antigo Testamento, em Gênesis 1, 27. A palavra do Senhor diz assim, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós amamos, essa é a reflexão que vai nos guiar nessa noite, nós amamos, porque as pessoas ao nosso redor e nós mesmos fomos criados a imagem e semelhança de Deus. Nós carregamos em nós a imagem e semelhança de Deus. E a primeira reflexão que eu faço a partir disso, ou a primeira conclusão, é que nós amamos as pessoas porque elas carregam em si a imagem de Deus. Quando nós olhamos para as Escrituras e olhamos, sobretudo, para a pessoa de Jesus, a gente percebe que Jesus tem no seu horizonte o que é a narrativa bíblica. Jesus tem no seu horizonte a narrativa bíblica que nos mostra a criação perfeita de Deus e o plano perfeito de Deus. Jesus tem diante de si a queda do ser humano, se desviando da vontade de Deus e vivendo de forma autônoma. E nós temos a redenção em Jesus e nós temos a consumação no fim dos tempos, onde Deus restaurará em Cristo Jesus todas as coisas. Jesus, em diferentes momentos, Jesus fala, não foi assim desde o princípio. Jesus fala a respeito disso porque ele sabe como Deus planejou todas as coisas para ser. E ao se deparar com a realidade humana, ele chega a uma conclusão. A humanidade não vive a realidade que Deus nos criou para vivermos. Logo, quando ele olha para uma pessoa, seja em vulnerabilidade social, sem dignidade alguma, uma pessoa que não tem casa para morar, uma pessoa que não tem comida para comer, uma pessoa que não tem nenhuma roupa para se vestir, nenhum lugar para tomar banho, Jesus olha para essa realidade e diz, não deveria ser assim. Eu não criei a humanidade para viver dessa forma. Da mesma forma, Deus olha para uma pessoa pobre de espírito, cheio de dinheiro, mas marcado pela ganância, voltado para si mesmo e diz, não deveria ser assim. Eu não criei a minha criação, eu não fiz a humanidade para viver de uma maneira gananciosa, egocêntrica e vaidosa. Não deveria de ser assim. E cada aspecto da nossa sociedade, das coisas mais, das coisas menores, as maiores, que nós percebemos, nós percebemos a realidade que Deus não criou. Quando Deus olha uma pessoa, Ele olha através do encontro dessa pessoa com Ele mesmo, com o Seu amor, e a maneira como todas as coisas podem ser restauradas nesse encontro com o Seu amor. A dificuldade de amarmos os nossos dias e as pessoas à nossa volta é que nós aceitamos e nos adaptamos a maldade dos nossos dias. Parece que vira uma chave em nós e a gente diz, ah, é assim que se vive, então é assim que eu vou viver. É jogando um jogo sujo de maldade, de fofoca e de intriga, então é dessa forma, então é dessa forma que eu vou viver. É sabotando as pessoas e fazendo mal para elas, então é dessa forma que eu vou viver. A gente vê as coisas ao nosso redor acontecendo e nós, em vez de denunciarmos, em vez de não vivemos daquela forma, nós aceitamos e nos adaptamos. Nós aceitamos e nos adaptamos às insanidades dos nossos dias, às distorções e às patologias. Fruto, em primeiro lugar, da ruptura com Deus. Fruto, em primeiro lugar, de uma desconexão com Deus e a sua vontade. Jesus enxerga a pessoa em seu disfarce mais angustiante. Então mostra que não precisa continuar daquela forma. Deus nos criou para desfrutar de vida, de uma identidade segura em seu amor e de um futuro garantido por meio da sua cruz. Segundo lugar, nós amamos as pessoas porque toda a vida humana tem valor em si mesma. Toda a vida humana tem valor em si mesma porque foi feita a imagem e semelhança de Deus. A nossa sociedade inverte isso e ela fala que toda a pessoa tem valor à medida que ela entrega algo que é útil para a sociedade. Então as pessoas são medidas por aquilo que elas fazem. Por isso que uma das crises do Brasil é a maneira como a sociedade brasileira trata as pessoas idosas. porque a rigor, elas estão aposentadas, não exercem mais a sua profissão e para uma sociedade ou para uma cultura não tem valor. Porque não agrega mais a sociedade ou não agrega da forma como acha que deveria de agregar. A vida humana tem valor em si mesma. Não precisa demonstrar nada para ter valor. Não precisa realizar nada para ter valor. Não precisa desenvolver nada para ter valor. Ela carrega valor em si. Nós tratamos as pessoas com respeito, com amor, com graça, porque ela é uma pessoa feita em imagem e semelhança de Deus. Ela não precisa fazer nada. Ela não precisa demonstrar nada. Ela não precisa ter uma aparência XYZ para eu tratá-la com respeito. Ela simplesmente é... tem valor em si. Tem valor em si. Madre Teresa de Calcutá, ela... Vocês sabem todo o trabalho dela na Índia. E ela disse isso. Ver e adorar a presença de Jesus no angustiante disfarce do pobre. Ver e adorar a presença de Jesus no angustiante disfarce do pobre. Nós falamos sobre o texto que Jesus diz, tudo o que vocês fizeram a esses meus pequenos irmãos, a mim o fizeram. E a Madre Teresa de Calcutá, que trabalhou boa parte da sua vida com os miseráveis na Índia, ela diz, olha, Jesus está ali, mas está nesse disfarce angustiante, na face do pobre. Aquele que está fedido, aquele que não tomou banho há meses, mas ele está ali, presente, porque a vida de Deus foi impressa na sua existência. Terceiro lugar, nós amamos porque as pessoas fazem parte de quem nós somos. Essa eu quero gastar um pouquinho mais de tempo. Nós amamos as pessoas porque elas fazem parte de quem nós somos. Essa reflexão é muito importante. E essa é uma reflexão que é necessária nós fazermos. Nós deixamos de amar as pessoas porque nós achamos e acreditamos que nós somos simplesmente indivíduos. E nós vivemos a nossa vida como separados dos outros fôssemos. Nós estamos separados nas nossas casas, nós estamos separados dos nossos prédios, e nós estamos achando que, de alguma forma, nós existimos sem os outros ao nosso redor. Mas isso é, biblicamente, uma mentira. Nós somos parte um dos outros. E a mensagem de Jesus, quando fala que Deus nos criou, a mensagem das Escrituras que fala que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, é a mensagem que Deus imprimiu na humanidade a mesma comunhão que há com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, na lógica ocidental contemporânea, não é um indivíduo. Deus é um mistério das três pessoas da trindade vivendo em perfeita unidade. E é essa perfeita comunhão em que a própria Escritura diz façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança, é que Ele imprime essa comunhão perfeita na humanidade. E à medida que Ele imprime essa comunhão perfeita na humanidade, nós só experimentamos a realidade que Deus criou quando nós vivemos em unidade. quando nós vivemos em relações baseadas no amor mútuo. Essa realidade que Jesus vai enfatizar lá na sua oração no Evangelho de João, capítulo 17. Ele diz que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti. Essa verdade que o apóstolo Paulo reafirma dizendo quando um membro sofre, todos sofrem com Ele. Essa é uma realidade comunitária. Que é a maneira como Deus nos criou. Deus nos criou comunidade. Deus nos criou uma humanidade. Não seres individuais e em isolamento. Ele nos criou em comunidade um ser comunitário e nós somos à medida que somos todos nós. E quem sabe o pecado que nos desvia da vontade de Deus é o principal nos nossos dias. Acreditamos que somos seres indivíduos separados uns dos outros. Nós pertencemos um ao outro. Nós fazemos parte um do outro. E por isso que toda realidade humana importa para quem crê em Jesus. Por isso que toda vida humana importa para quem crê em Jesus. Por isso que todo tipo de injustiça importa para quem crê em Jesus porque isso nos afeta existencialmente. Não é algo na África. Não é algo em outro país. Não é algo em outro estado. Não é com o vizinho da porta do lado. É com a fragilidade do que o pecado fez conosco como humanidade que nós nos importamos. E por último nós amamos ou somos chamados a amar porque nós encontramos no outro a face de Deus. há muitos textos bíblicos que nos apontam sobre quem Jesus está falando que são esses pequeninos, esses menores irmãos. Tem muitos textos que nos fazem apontar para uma direção ou outra. Tem um texto que está lá em Mateus 10, 40 que Jesus fala quem recebe vocês recebe a mim e quem me recebe recebe aquele que me enviou. Ele está falando sobre os discípulos e a gente poderia dizer quem recebe os discípulos no caso esses discípulos primeiros mas a gente pode falar quem recebe aquele que crê ou a gente poderia dizer ainda quem recebe a mensagem do evangelho está recebendo o próprio Cristo. Mas aí Jesus fala também ao olhar para uma criancinha ele diz todos aqueles que recebem essa criancinha está recebendo o reino de Deus. Então a gente poderia dizer que essa criancinha ou essa esse ser totalmente dependente e necessitado recebe também o próprio Jesus. Então para encontrar Deus a gente não deve ficar olhando para cima para o céu para encontrar Deus a gente não deve ficar olhando para dentro de si mesmo porque lá a gente só encontra o pecado que é em nós para encontrar Deus a gente precisa olhar para a face do outro porque ele se revela ali no disfarce angustiante de Jesus na face do outro nós nós amamos as pessoas pois elas carregam em si a imagem de Deus nós amamos as pessoas porque toda vida humana tem valor em si nós amamos as pessoas porque elas fazem parte de quem eu sou nós amamos as pessoas porque nelas encontramos a face de Deus vamos orar feche seus olhos Senhor Jesus obrigado pela tua palavra obrigado a Deus por revisitarmos esse texto tão importante ó Pai que nos encoraja a viver a realidade do teu amor entre nós a nossa carência é essa Pai a nossa carência é menos teoria e mais prática a nossa carência ó Pai é não falarmos tanto das coisas celestiais por falar mas mas vivemos essa realidade do teu reino entre nós nós te pedimos ó Pai que o Senhor nos alcance com o teu amor nós te pedimos ó Pai que o Senhor nos visite com a sua graça imerecida para que a gente possa viver a realidade dos céus já agora e a realidade dos céus ó Pai ela se manifesta nas relações de amor quando nós olhamos o outro e percebemos que o Senhor o fez a sua imagem semelhante ajuda-nos a vencer a individualidade dos nossos dias ajuda-nos a vencer o isolamento dos nossos dias para que a gente encontre o teu amor numa fé que é comunitária numa fé que se expressa na relação com o outro que necessariamente se põe a caminho com outras pessoas impulsionados e capacitados pelo teu Espírito derrama o Espírito Santo mais uma vez o teu amor sobre as nossas mãos nos carecemos o teu amor em nossas relações nos carecemos o teu amor na nossa vivência como igreja nos carecemos o teu amor no contexto das nossas famílias nos carecemos do teu amor na nossa relação com o outro seja ele o outro nosso vizinho nossa vizinha o outro as pessoas que nós encontramos no ambiente de trabalho no estacionamento onde estacionamos o nosso carro as pessoas que nos deparamos na rua ensinam-nos a amar na mesma medida que somos amados em Cristo Jesus nós queremos experimentar o teu amor para que amados por ti venhamos a amar os outros Jesus Amém